Assim, se você fizer a conta, você vê que potencialmente ela pode multiplicar por 10, tá? Vou dar os meus exemplos um pouco em cima de ambas de barra, o que talvez seja uma coisa muito gritante, assim, na minha carteira, tá? É uma posição grande, que apanhou bastante, eu aumentei a posição aqui embaixo, eu recebo muitas críticas por isso, mas ambipar é um papel que potencialmente, tá? Então, se você for olhar e você for ver quanto que ela tem de equity hoje, e quanto que ela está negociando, e você olhar que o concorrente mediano dela, que tem um retorno menor e que cresce menos que ela, e que está num mercado muito mais consolidado, vale 17 vezes a EBIT, né? Então, assim, se você fizer a conta, você vê que potencialmente ela pode multiplicar por 10, tá? Nem é meu target, até porque, assim, alguém perguntou do meu upside, e nesses níveis de valor, assim, o upside é um pouco acima de 200%, mas, assim, depende do cenário que você quer colocar, entendeu? Depende do custo de capital, então, o final da história é, assim, na hora, e aí eu vejo muito assim, é, por que você não zera, sei lá? Eu ouvi, assim, por que você não zera, assim, para no 7, no 6, e agora para o papel está 5? É difícil, tá? Não é que, nossa, eu estou feliz de ter segurado. Não, eu queria ter zerado tudo lá no 17 e recomprado, assim. Se você voltaria no tempo, você seguraria essa queda toda? Óbvio que não, é óbvio que não. Mas, assim, para, é um outro papel, assim, que, assim, todos os acionistas de longo prazo que olham o papel têm um target na casa dos 30 reais. Então, eu não sou diferente, tá? Então, ia ser colocando um costo of equity de 15, e que é mais ou menos o que conversa com essa Selic de 10,5, tá? Talvez 15,5 seria um número melhor. Então, tira aí 2 reais do target. Mas o final da história é que, assim, a discussão é, se for subir, você está posicionado? Porque aí não adianta nada. Se você não, óbvio, o cara que é do trade, que gira rápido a carteira, ele consegue fazer isso. Mas não adianta nada você pegar agora que caiu tudo, que está tudo na bacia das almas, aí você vai fazer a sua carteira. Você vai botar a WEG, de novo, que é uma empresa excelente, mas difícil ganhar dinheiro a partir daqui. Raia, Itaú, e então ainda até, eu acho que, assim, tipo, para um outro... Multiplan, localiza... Multiplan, olha, sabe que localiza... Eu preciso... Eu sei que localiza deu uma caída. Eu estou zerando o meu short agora, porque, assim, eu fiz o short... Eu tenho short na minha carteira pessoal também. Uma 60, aumentei um pouquinho para cima, né, sofrendo. E aí agora eu estou, tipo assim, todo dia eu zero um pouquinho. Mas não adianta você virar e falar... Mas eu não acho que é para comprar, tá? Eu só acho que, assim, eu preciso... Eu estou zerando um pouco alguns shorts, então esse é o short da vez que eu estou zerando. Porque, realmente, eu ganhei muito dinheiro. Então, não adianta você olhar e posicionar a sua carteira nesses papéis agora, se o que você quer é a grande assimetria. O meu fundo, ele tem mais volatilidade. Eu sempre falei, assim, não é um fundo, tipo... Ah, vou carregar a minha carteira toda de equities ali, não é. O meu fundo é o tipo, vó e vida. Então, a única pessoa que deve carregar a carteira inteira, no fundo, sou eu, tá? Então, assim, no final das contas é um pouco isso, tá? E aí você tem que olhar e falar assim, ah, qual que é a dificuldade? Você vira e fala, tem erro na carteira? Óbvio que teve, tá? Eu posso dar um erro feio, foi a AgroGalaxy. Mas, assim, o que é um erro? O erro é uma empresa que não entrega o operacional, tá? Então, é uma empresa que, putz, a empresa encolheu, as margens capotaram. Isso é um erro grande. Agora, você vira e fala, você pega uma simpar. Assim, operacionalmente, ela tá voando. Aí você vira e fala assim, ah, tudo bem. Mas só vale se der lucro. E isso é um fato, tá? Então, assim, a discussão é, ela é uma empresa que consistentemente vem trocando o lucro de curto prazo com o lucro de longo prazo. E aí, é difícil olhar a geração de valor disso. Isso foi até uma discussão que eu tive ontem, 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 que é assim. É difícil olhar a geração de valor e fica a impressão de que todo o valor gerado pela simpar ficou para o credor. Tá? Então, por quê? Porque se você for olhar quanto que ela pagou de dividendo versus quanto que ela pagou de juros, é gritante. Mas se você for olhar, por exemplo, e aí eu vou dar o exemplo só em Vamos, que é onde tá isso mais gritante, tá? A Vamos é uma empresa incrível, líder absoluta do mercado em que atua, quase criando um monopólio natural, maior comprador de caminhão do Brasil, compra numa vantagem super competitiva, o cliente ama e demanda ela. E a Vamos, porque a Simpar vendeu algumas ações numa oferta secundária, hoje a Vamos tem para a Simpar custo zero. Então, basicamente, quer dizer que tudo o que a Simpar, Vamos, existe dentro da Simpar foi geração de valor. O custo daquilo é zero. E isso é muito difícil de ver, porque no final das contas, é uma ação que em dólar não subiu. Tipo, ela até subiu em real. Então, a minha posição de Simpar, o grosso dela eu comprei em 2018, assim, pensando em percentual do fundo, tá? Obviamente, o fundo, conforme captou, eu fui comprando um pouco mais. Mas o grosso dela eu comprei em 2018, num preço médio, a gente é um real hoje. Então, de 18 para 24, multiplicar por 5, não dá para dizer que é ruim. Obviamente, já foi melhor. Acho que a cabeça é um pouco como é que a gente faz para enxergar isso e estar posicionado nisso para quando o mercado resolveu pagar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho